Balão com óleo não fura? É mentira, galera! Garrafa com água e sal para em pé. Primeiro vamos fazer o teste sem sal. Agora com sal. Galerinha, nem com sal deu certo. É impossível lamber o cotovelo? É, galerinha, meio confirmado. Ai, que nojo, Kézia! É impossível deixar o like com o nariz? Quero ver se você também vai conseguir. Deixa o like nesse vídeo com o nariz. Colocar papel higiênico na boca da garrafa não derruba água? Uau, é verdade! Dizem que é impossível andar em linha reta de olhos vendados. Se falar dentro de uma panela e fechar, a voz fica dentro dela? Eu só preciso de um dinheiro pra tomar um mer. Será que tem papo com medo? O que é isso? Eu só preciso de um dinheiro pra tomar um mer. Ai, galerinha, mento confirmado. Mentos na coca vira vulcão? Ai, que sede! Tem uma coca no seu. Se você quer que eu desmascara algum mito, deixa nos comentários. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!